E aí pessoal, vocês estão de volta com mais um vídeo de transporte fever? Não, Highway Empire, é outro jogo de trem. Tá, enfim, pra esse episódio nós temos o foco de melhorar um pouco a produção de roupas dessa cidade, porque ela até que tá boa, descobri que Toledo precisa de roupas, melhor, aqui eu não posso ver isso, aqui eu posso ver. Toledo precisa de roupas e também Chicago, e Chicago ainda tá com uma linha sobrando aqui, ó. Então aí deu o seguinte, pegar dessa linha, provavelmente ligar aqui, fazer uma pista dupla aqui, amificar isso daqui pra encaixar nessa parte aqui. Não, na verdade é o seguinte, eu vou utilizar essa estação pra sair daqui, chegar aqui, e daqui eu vou sair pra cá pra pegar algodão, e esse algodão vai fazer roupas e vai distribuir aqui pra Toledo e pra Chicago. A ideia é essa, felizmente eu tô com grana, então, sucesso. Um detalhe importante, legal, porém perigoso, é que a gente passou a nossa concorrente em questão de lucros, o único detalhe é, ela tá comprando partes da nossa companhia, ela já comprou 32% da nossa companhia, eu acho que se ela passar de 50%, não, eu acho que se ela passar de 50% não tem problema, mas se ela comprar 100%, a gente tem um problema. E eu não tenho nada da companhia dela ainda, por sorte eu tô ganhando mais dinheiro que ela, então com o tempo eu vou começar a comprar partes da companhia dela pra equilibrar esse jogo, e no fim, até comprar toda a companhia dela e passar a controlar tudo que ela tem. Mas, até lá, vamos fechar isso daqui e vamos focar aqui no plano. Tá, e como é que vai ser esse plano aqui? A produção disso daqui não deve estar lá, não, na verdade tá boa pra caramba, só o transporte que podia estar faltando. Vamos começar com a construção fácil, que é daqui pra essa produção de lã aqui. Lã? Algodão, algodão. Vou vir aqui, colocar uma estação pequena, eu acho que dessa vez eu não vou me arrepender de fazer isso. Se eu me arrepender, depois eu conserto, né, fazer o quê? Vou colocar ela aqui assim, linhas de trem, sai daqui, e chega aqui. Aqui eu não vou me preocupar em deixar duas linhas pra linha de carga, porque não tem mais cidades pra eu ligar pra cá, então não é um problema. Aqui eu corto essa montanha de forma muito desnecessária, né? Ah, detalhe que eu tinha encontrado, cadê? Aqui, ó, eu queria mostrar pra vocês, encontrei uma tribo indígena perdida aqui no meio do nada. Achei bem legal, provavelmente historicamente lá deveria ter alguma tribo bem conhecida de índios na América do Norte. Tá, se eu der um clique aqui, ele dá uma boa melhorada. Se eu der um clique aqui, ele detesta clicar em curvas. Eu queria jogar, era diferente que isso. Dá um... Sobe com esse negócio. Se eu der um clique aqui, não era pra mudar nada, é. Não mudou nada. Aí depois um aqui, ó. Pra tirar, inclusive, esse 1%. Deixa assim. Desculpa, pessoal. Minha garganta não tá muito boa hoje. 1%, 1%. É, tá bom assim. Ficou barato, inclusive. Tá aí a nossa primeira linha. Vai ser uma linha de vai e volta, então vou colocar aqui. Talvez depois eu queira puxar aquela produção de cana por aqui. É uma opção. Mas é uma opção muito pro futuro. Vamos deixar isso aí pra depois. Vamos trazer essa segunda linha pra cá. Mandar juntar aqui. E beleza. Constrói. Ok. Aqui. Nós vamos precisar dos sinais. Então vai ter ali que só vai e outro que só volta. Vamos precisar de um desse que eu vou colocar no meio do caminho pra evitar trânsito. Vamos precisar de algum lugar pra fazer a manutenção desses trens que vai ser desse lado dessa vez. E tá aí uma estrutura pra gente começar a produzir as roupas. Com essa produção de roupas, Chicago já vai estar ali abastecida. A gente já tem uma linha, inclusive, vai e volta pra Chicago. Que é a que a gente vai utilizar. Agora a gente precisa dar um jeito de chegar aqui. Em Chicago não. Em Toledo. Chicago que é o problema. Vamos começar com a parte que eu considero fácil. Que é pegar aqui. E ligar isso daqui. E em literalmente qualquer lugar aqui. Eu vou optar pela do canto. Porque já não tem mais nada pra cá que eu queira fazer. Não. Talvez tenha. Posso dar a volta em Chicago em qualquer coisa. Então. Vou puxar pra cá. Vou pra cá. Pra cá. Constrói aqui. Essa daqui vai ser a pista de volta. Ah. Nossa. Que vacilo meu. Eu deveria ter visto o que ele tava me propondo pra construir. Não era pra ele fazer isso. Saiu uma fortuna. Agora já era. Agora já era. Gastei a fortuna já. Por bobeira. Aqui eu posso construir. Vamos. Vamos construir o que dá pra construir. Vamos deixar o tempo rodando. Pra ver o que que rola. Que vacilo hein. Olha. Foi essa levantada de terra aqui. Não tem nada grave. Grave não. E eu tô grandindo muito rápido. Olha. Já posso colocar agora a linha de trem saindo daqui. Vamos priorizar isso. Então tem um trem saindo daqui. Pra cá. Sempre cheio. Isso. Coloca. Aqui eu literalmente posso colocar a locomotiva que eu preferi. Poderia ser essa. Não vejo por que não. Poderia ser essa também. Uma linha muito reta. Não vai precisar de tanta força. E essa locomotiva é forte. Vamos optar. 64. Tanto que essa daqui é classificada como locomotiva mista. Eu gosto que essas locomotivas são classificadas como mista. Vamos colocar. Tá aí. Fecha. Play. Vem pra cá. E aí. Tá saindo. Tá saindo. Inclusive tá cheio. Que é realmente o que eu queria. Era adequado. Então já é um sucesso nessa parte da construção. Opa. Jornal. Beleza. Império de Aço. Tá valendo. Deixa esse trem correndo por um tempo. Não sei se eu vou precisar de outros ou não. Provavelmente eu vou. Mas o dinheiro tá subindo de forma absurda. Vamos terminar essa pista aqui. Ele deve ter ficado cara. Aqui tem que rolar uma ramificação. Constrói. Agora em parte de sinais. Aqui só vai. Aqui só volta. Beleza também. Agora a gente só tem que dar um jeito na parte de cá. Como eu disse eu posso aproveitar uma linha dupla aqui. Mas aqui eu teria que fazer uma ponte pra chegar aqui. Passando por cima. Mas é só uma ponte e essa eu sei fazer. E é o que eu vou optar fazer. Então vamos fazer o seguinte. Pegar a linha. Eu tenho que duplicar isso daqui. Que é aqui pro meio dessa vez. Vem pra cá. E engata aqui. Agora a gente vai na parte das construções. E já coloca um só vai. E um só volta. Beleza. Agora a gente tem que fazer uma pista que sai daqui e entra aqui. Mas sem fazer essa coisa de cruzamento. Que é a parte que eu não quero. Por baixo da terra não. Eu detesto quando você faz isso. Mas se ele tá sugerindo é que provavelmente fica mais barato. Mas eu espero que seja isso. Tem que ser algo assim. Daqui pra cá e daqui pra cá. Assim. Eu posso tentar passar por cima daqui. Tá dando sete. De inclinação. Tá. Um pra baixo. Outro pra baixo. Um pra cima. Tá. Se eu puxasse mais pra cá. E vamos lá descer mais. Dois. Ah esse é o detalhe. Ele dá treze de inclinação. Como ele sugeriu o túnel. O túnel era mais fácil mesmo. Deveria ter. Acreditado nele. Ups. É caro. Então deixa isso daí por um tempo. Deixa os nossos trens correrem. Como é que tá a produção de tudo aqui. Tem ainda muita roupa. Muita cerveja. Então provavelmente esse trem aqui não tá lá. Nas suas melhores condições agora. É isso. Tipo. Ele não tá dando conta de carregar tudo. Melhor condição tá. Porque tá. Indo daqui pra lá sempre carregado. Beleza. Pegou cerveja. Pegou uns vagões ali de. Eu imagino ser roupas. Eu não tenho certeza. Tá. Deixa eu clicar nele. É roupas. Roupas. Beleza. Então ele está produzindo. Temos um trem ali de algodão chegando. E já temos dinheiro pra nossa linha. Não. É cara mesmo. Agora a gente tem. Tá. Clica aqui. A outra parte era pra ser mais barata. Basicamente sai daqui. E podia vir meio que paralelo aqui a parte alta. Ia ser bacana. Resumo. Ela tem que chegar aqui ó. Eu gostei assim. Gostei muito assim. Beleza. Não dá pra pôr. Vamos esperar um pouquinho. Bem pouquinho. Tem muito trem mesmo. Tá. Linha. Constrói. Tá. Agora a parte de sinais. Vem aqui. Você só vai mesmo. Você só volta. Essa linha aqui não vai ter acesso a uma parte de manutenção. Eu não queria que aquela cidade lá em cima tivesse um treco de manutenção. Porque meio que não precisa. Mas. Isso me deixa meio sem escolhas. Ou melhor. Eu tenho uma escolha. Colocar o negócio de manutenção só pra essa linha. Mas. Eu poderia colocar aqui. Daí divide o trem daqui com o trem de lá. Mas. Ah. Tá. Vamos fazer o seguinte. Entre essa cidade e. Chicago. Parar. É. Lógico que tem espaço pra nós dois. Fique tranquila. Não era isso que eu queria. Eu queria a nossa estação aqui. Entre essa cidade aqui. Ou essa daqui. Ou Chicago. Essa daqui com certeza é a mais propícia pra ter uma estação. Chicago nem tem essa capacidade. Mas o que eu quero? Isso. Não tem 80. Esperar 2 segundos. Agora eu tenho 80 mil. Clica aqui. 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 Tá. Agora eu já tenho a capacidade de colocar o trem. Vamos dar um play aqui. Vamos ver. Onde é que aquela mulher tá falando? Que essa cidade não tem espaço. Acho que ela expandiu pra alguma. Pra alguma outra cidade. Indianapolis já tinha. Ah. Não. Não. É. Indianapolis é não. Indianapolis é velho. Já tava com essa configuração faz tempo. Tá. Uma coisa que eu tava esquecendo. 1915. Uma cidade só ainda. Como é que tá? Madison. Tá acumulado pra caramba tudo. Eu já posso fazer isso. Vamos colocar uma... Não posso não. Falta dinheiro. Deixa correr o tempo. Aqui. Tá crescendo. Mas tá devagar. Eu não consigo dar vazão pra todos os passageiros. Porque todos os trens que saem daqui. Sai em cheio de carga. O que eu poderia fazer é aumentar, sei lá. Madison. Rockset. Porque eu acho que não tem nenhuma carga que passe entre eles. A gente podia dar vazão pra esse monte de trem de passageiro. Agora quer ver um problema? Como achar Madison a... Rocksetter. Eu sempre esqueço. Rockchester. Rockchester. Como achar Madison a Rockchester com esse monte de coisa. Rockett. By Rota. Madison, Wiliam, Chicago. Não. Chicago, Madison. Indianápolis, Chicago. Ah, não. Toledo, Toledo, Chicago. Aqui, nós temos dois trens. Vou subir para quatro. Isso deve melhorar, eu acho. Sim. Tá, peraí. Eu subi, mas talvez ele não esteja carregando tudo o que ele deveria. Por que eu não posso ver esse trem? Ah, provavelmente não deve ter espaço para sair. Em Madison, né? Ou está ali, ó. Carregou com os vagõezinhos. Aí saiu com um de pessoas, alguns de cartas. Apesar de ter muita... Muita comida e muito brinquedo, ele só leva para onde ele quer, né? Então, aparentemente, tem um... Tem um desejo, tem uma rota mais preferida. A propósito, agora eu posso fazer isso. Vamos colocar uma atração aleatória aqui. Essa daqui. Qualquer canto aqui, beleza. É, está até um 30 anos de prejuízo. Isso aqui é importante. Uma cidade vendendo. Negócio de gado para cá de novo. Poderia ser uma opção para eu explorar. Ah, vai estar barato. Vamos comprar. Por exemplo, essa cidade aqui está querendo ser ligada a alguma coisa. Está pagando bem para caramba. Até quando? Fevereiro, setembro. Era um dos objetivos. Por exemplo, vou pegar dessa cidade aqui, que eu aumentei a estação, vou trazer para cá. Vou trazer daqui, ó. De Rock Street para cá. E daqui para cá. Daqui a gente separa para cá. A gente pode, inclusive, fechar aqui, ó. Coisa, um ciclo. Hum. É, é. Vamos tentar fazer isso. É no futuro. Eu tenho muita coisa para fazer, caramba. A gente está me preocupando nesse crescimento, que não vai para frente. Não é como se a gente não tivesse trens nenhum. Nós temos muitos trens. Todos eles, geralmente, muito carregados também. Tá. Vamos ver onde que importa. Que é o que está novo aqui. Inclusive, eu ainda não coloquei o trem que vai daqui para cá. Fiz todo um esquema, mas não coloquei o trem. Vamos lá. Que linha? Setar a nova linha. Você vai sair daqui e vai vir para cá. Não vou colocar limites nem nada. Vou voltar a utilizar essa locomotiva aqui. É uma rota totalmente diferente. Vamos dar play. Vamos fechar isso daqui. Vamos vir para cá. Ele carregou de cerveja em vez de carregar de roupa. Não esperava. Mas o que ele decidiu que está valendo, está valendo. Tem a capacidade de passar por baixo. Beleza. Era o que eu queria. Acho que ele não tem onde abastecer de água. Então, vamos colocar por aqui. Beleza. Fechou, fechou. Detalhe que eu acho que tem que considerar, tem que ser citado nesse jogo, como um ponto negativo. Está faltando algum modo de organizar por linhas. Por exemplo, eu queria modificar todos os trens da linha que vai daqui para cá, por exemplo. Eu queria que aqui fosse mais potente. Eu teria que selecionar trem por trem e modificar trem por trem. O ideal seria eu poder selecionar todos e falar, olha, todos esses trens aqui agora mudam para esse. É um milhão e pouco. Nem ferrando. Eu vou pagar tudo isso. Pode passar o tempo se quiser. Vamos esperar ganhar algum dinheiro para bolar essa expansão. Para cá ainda tem uma cidade. Eu posso expandir daqui para cá e daqui para cá fácil. Essa cidade aqui é a mais importante. Daqui eu posso expandir daqui para cá e daqui para cá e para cá. Nossa, a cidade é muito pequena. Tá, beleza. Vamos fazer o seguinte. Mais uma fábrica que eu quero nos vender. É a fábrica de milho aqui. Ué, ela não está carregando esse milho? Deveria estar. Deveria estar, mas aparentemente não está não. Comprar não. Beleza. Antes de fazer aquela expansão, enquanto eu ganho algum dinheiro e o tempo roda, como é que está essa produção aqui? Começando a produzir agora algumas coisas. Mas também não está ficando nada na cidade, então ela está sendo transportada. Ótimo. Olha a várzea de linha que essa louca fez. Aqui é trem dela trazendo milho. Aqui é trem meu trazendo grãos. Como é que está essa produção de grãos aqui? Tem muito grão, tem muito sendo carregado ainda por carroça. Não é o que eu pretendo que aconteça. Deve estar acontecendo a mesma coisa aqui. Tem ainda muito grão, muito sendo carregado por carroça. E aqui já está pista dupla, né? Só precisava encontrar o trem que faz essa linha. É esse? Trem de roupas, não. É esse daqui. Vamos pegar você e já vamos duplicar. Sim. Está ali saindo com cana. Chega a duplicar isso daqui também. Basicamente, eu ia pegar isso daqui e trazer para cá. O jogo, você sabe fazer pista dupla? Eu não sabia. Nossa! Ouviram o relâmpago? Bem feito, hein? Está aqui. Agora... Linhas. Aqui só vai passar aí. Aqui só vai voltar. E aí, beleza. Já podemos duplicar também o trem de trigo. O de trigo talvez já tenha que ficar até maior, né? Sinais não. Você. Você mesmo. Duplica. Sim. Está aí o segundo trem de trigo saindo. Totalmente carregado. Quero. Não sei o que que é, mas... Número de aplicações. Porque você não vai pegar isso aí, porque eu vou gastar meus 400 mil, se for necessário. Você já está com vantagens demais em cima de mim para eu ficar deixando você ganhar essas leilão. É provavelmente só uma outra de seus pequenos perfeitos, mas poderia ser que você apenas colocou um pouco? Vamos vir aqui. Hum, olha só que legal. Isso aqui melhora a questão em túneis. Mas eu mal tenho um túneis. Então, meio que tanto faz. Vamos lá para a parte que me importa, que são os trens que eu estou querendo trocar. Posso pegar esse daqui agora. Porque então eu poderia ter... Não pego esse daqui. Para pegar esse... É, não. É, eu poderia ter seguido essa linha aqui, ó. Para chegar nesse trem aqui. Mas é um expresso também. Não vai suprir a força que eu gostaria que tivesse nos meus trens. Esse é o ideal mesmo. Então, vamos pegar ele. Pesquisar. Tenho, tenho um novo brinquedo. Se eu vim aqui agora... Ah, tá aqui um trem novo. Não era esse que eu queria, jogo. Volta lá. Locomotivas. Isso. Gira para mim. Ah, botou no meio do mouse, eu giro. Ah, nossa. Tá uma locativa bonita pra caramba. Tá ali. Agora eu quero substituir todos os trens por esse. Mas o gasto desse daqui seria absurdo. Create a train, replace locomotives. Locomotives. Ah, eu posso selecionar uma locomotiva específica... Para ser modificado por essa. Isso é interessante. Mas o ideal seria tudo. Que vai me custar um milhão. E alguma... Para modificar tudo. Rotas. Ah, olha só. Entre cidades. Entre partes rurais. Isso é interessante. Porque eu poderia modificar, por exemplo, para as cidades serem sempre expressos. E depois os outros só rurais. Ah, olha só. Legal. Legal. Bom saber que tem esse tipo de modelo. Mas difícil de aplicar também. Acho que poderia ter o modelo de linha que seria melhor. Mas bom saber que tem esse tipo de filtro. Vamos dar o play aqui. Tá. A questão de foco ainda é conseguir... As três cidades. Está demorando. Você começa a ficar preocupado. Dinheiro... O dinheiro está bom pra caramba. Isso eu não posso negar. Mas apesar do dinheiro estar bom, eu não estou vendo, assim... Possibilidade de grande melhora... Nas... Nas cidades. Indianapolis talvez está chegando a algum ponto importante. Saint Louis está bem devagar. Chicago está um monstro. Madison está bem devagar também. Cidade que eu sempre erro o nome. Rockchester. Está devagar também. Vamos fazer o seguinte. Vamos começar a parte da... De linhas de trem pra cá e pra cá. Principalmente pra cá porque vai ser um... Um polo. Eu posso ligar nessas duas aqui. Posso ligar nelas lá. Posso ligar nessas daqui. E... O que vai ser interessante. Um... Dois... Três... Pra cá vai ser principal. Pra cá nem tanto. Eu vou fazer isso, então. Nova linha de trem. Detalhe agora. Boa parte do jogo eu vou ter que deixar parado. Porque eu tenho que gastar esse dinheiro. Eu não posso deixar ele acumulando. Sem expandir. Porque senão eu não vou conseguir cumprir aquele objetivo. Tem que ser... Esse tipo de situação aqui, com certeza. Tem que estar posicionada mais ou menos assim. Pra fazer o que eu quero. Ou melhor, como eu... Tenho um foco específico numa linha. Vamos deixar ela assim. Ainda tá com esse objetivo aqui? Tá. Inclusive eu já vou tentar puxar a linha direto pra cá. Virar aqui. Deixa eu colocar algum ponto aqui. Aqui você deixa? Tá bom. Hum... The city. Kansas City. Refusing your permission. Bridge station. Because you have and connect. Desmontrons. Eu tenho que ligar essa... Que? Ah, ele não deixa eu colocar a estação lá antes de eu ligar essa daqui na linha. Por quê? Tá bom. A gente faz isso então. Aqui vai ser uma linha principal. Ligando aqui. Marcos, lembre-se de olhar o que o jogo sugeriu pra você. Por exemplo, aqui ó. Não precisava ser essa... Essa subida gigante aí. Que mal tem a inclinação. Não ficou caro. Tá aí. Constrói. Já vou colocar uma linha de vai e volta porque vai ser bastantes trens correndo aqui. Pelo menos o plano é que muitos trens corram por aqui. E nem vai ficar caro. Nem vai ficar tão caro. Beleza. Agora eu vou gastar todo o meu dinheiro na próxima estação. Aqui. Aqui. Era isso mesmo. Eu precisava construir lá primeiro pra ele deixar eu colocar aqui. Por que eu não consigo melhorar essa estação? Essas pontes? Por mais que essa ponte aqui não vai ter muito o que fazer não. Vai ter que ser assim. Vem pra cá. E ficou caro. É, ficou caro. Mas a única ponte que eu precisava ter é essa daqui. Então ó. Vamos adicionar esse ponto aqui. Adicionar esse ponto aqui. Pode descer que faz parte. Eu nem vi se ficou mais barato ou mais caro. Mas. Vai ter que ser por aí mesmo. 129. Então. Na verdade. É 2 segundos aqui. Eu vou ter. Dar um tempo a mais. Super rápido. Pra eu ganhar um dinheirinho a mais. Nossa. Eu dei play bem no momento onde eu não tava ganhando dinheiro. Tá. Beleza. Foi. Constrói. Daqui pra cá. Mais barato. Porque já tem a estrutura das pontes. E o nivelamento do terreno. Praticamente. Beleza. Agora. Trens. Hum. O que essa cidade precisa e produz? É cerveja. Cerveja não é muita coisa não. Você. Carne. É que o aço daqui. Não é transportado pra nenhum desses lugares. Vamos só colocar então. Um trem daqui pra cá. Um trem daqui pra cá. Um trem daqui pra lá. E tá bom. Nova linha. Um trem daqui pra cá. Inclusive precisa de uma parada em algum lugar. Um trem daqui pra consertar. Eu vou colocar um negócio de conserto aqui lá atrás. Isso aí. Tá aqui. Tá aqui. Adiciona. Nova locomotiva. Vamos colocar uma locomotiva nova. Quero ver ela funcionando. Vamos colocar aqui já pra não me esquecer. Aí ó. Você. Precisa de um desse. Foi colocado? Foi. Você ia precisar se eu colocasse uma linha direto pra lá. Peraí. Vamos por partes. Um de lá pra cá. Ok. Uma nova locomotiva. Também é nova. Aí acabou meu dinheiro. Então depois eu coloco novas locomotivas. Tá aqui ela. Carregada de cerveja. Locomotiva realmente bonita pra caramba. Caixas de areia aqui. Tá legal. Olha essa abraçagem que bem feita. Bacana. Tá aí nossos trens de... Chop. De cerveja sendo carregados. Mas tá. É o seguinte. Vou encerrar esse episódio por aqui. Volto no próximo episódio pra continuar uma expansão. É... Desse nível aqui. Em questão de... Pessoas. Peraí que isso aqui tá... Talvez a gente pagando muito dinheiro. Tá. Eu vou voltar no próximo episódio pra cumprir. A necessidade desse... Dessa fábrica aqui. Deixa eu só dar aquela conferida. Pra onde é que você tá indo, Milho? Literalmente pra todos os lugares. Assim. Todos mesmo. Resolver isso daqui não... Ah, não. Vai ser fácil assim. Não vai ser difícil também, não. Só vou ter que colocar uma estação bem específica. Não. Vou colocar mais pra cá também. Uma Waterhouse. E distribuir. Da melhor forma que eu consegui. Mas é isso, pessoal. Esse episódio vem por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou aí, deixa seu like. É muito importante pro canal. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.